O Brasil tem um problema que vem, inclusive, da própria história, da formação política nacional, que é esse messianismo político de colocar nas mãos de uma figura só o futuro do país e acreditar que vai resolver todos os problemas e não entender que a política é um processo e que os governos se sucedem. O personalismo é um risco, talvez tanto quanto, tão prejudicial quanto qualquer outro extremo. De direita ou de esquerda. Então, é muito arriscado colocar nas mãos de um salvador da pátria o destino da nação. Isso é muito ruim para a política, porque ela deixa de ser um debate de ideias, uma argumentação em torno de projetos. Isso é muito ruim para a política, desde o âmbito local, o âmbito estadual, o âmbito federal também. E é o que a gente tem acompanhado nos últimos anos no Brasil. E aí E aí E aí Obrigado.